Vendido por diversas marcas no mercado como um dispositivo automotivo estilo vintage, este é um rádio FM com entrada para dispositivos USB, ESD e também Bluetooth. A alegação de estar sendo vendido como vintage deve ser pelo estilo retrô que o fabricante usou nos modelos de botões redondos e detalhes em plástico tipo cromado. Pelo tipo de circuito integrado de saída de som que ele utiliza, a potência não deve ser superior a 15W por canal, apesar que na caixa que ele é fornecido tem referência a 60W por canal. Aqui é a indicação, 60W x 4W, High Power Output. Ele utiliza um conector traseiro tipo ISO, macho, padrão 16 vias para suas conexões de alto-falante. Vamos iniciar o teste agora. O botão principal aqui, quando se pressiona, ele desliga ou liga. Para mudança de funções, em uma troca rápida, apertando rapidamente o botão de volume, que também é o botão liga-desliga, e em um toque rápido é a troca de funções entre rádio, Bluetooth, entrada auxiliar, que é esse furo na frente, com o conector P2, no rádio. Aqui é a sintonia para frente, ou sintonia para trás. Ele pode ser manual ou automático, na busca de emissoras. Ele também tem a função APS. Quando pressionar o botão aqui, por mais de 3 segundos, ele faz uma busca automática de emissoras na frequência, colocando na memória de 1 a 6. continua fazendo a busca, colocando na memória. Ele tem um botão de troca de bando aqui, quando pressionado rapidamente, que troca entre FM1, FM2 e FM3. FM2, FM3. FM2, FM3. e colocando na memória por ordem de potência. Aqui já tem um FM2. Como ele está com a antena bem curta aqui, ele pegou poucas rádios. Mas mesmo assim, preencheu 12 memórias, mais ou menos. Ainda voltou as mais 6 FM3. Nesse botão aqui, que além de fazer sintonia para frente e para trás, quando pressionado, ele é o controle de graves. Seleciona-se aqui o Bass, que é o BS aqui, o grave. Mais uma vez, é o Table, que é o Agudo. o Balanço. Vamos voltar novamente lá. Balanço, lado esquerdo, Left, e Right, lado direito. Mais uma vez, é Fader, Front, ou Fader, Here. Ok, tem 4 séries de som, duas dianteiras, e duas traseiras. E na função Fader, é jogado para frente e para trás do som. Nessa função. Depois temos aqui o Loadness, que é um forçador de grave, médio e agudo, acima da metade do volume, até a metade do volume. Da metade do volume para baixo, o controle Loadness atua nessa função. e depois tem um equalizador Flat, flash, pop, rock, que faz um corte de graves e agudos, com a definição já de fábrica. mas a melhor ainda é aquela que a pessoa seleciona no controle de Base Turbo. Quando não está selecionada nenhuma das funções pré-programadas de fábrica, aí o que atua é o controle de grave e agudo aqui. O botão. Tem também mais funções aqui, além do equalizador. aqui o local é distante. Quando selecionar o local, ele vai pegar a emissora só com potência forte. E em distante, ele vai pegar a emissora e transmissão mais de longe. Local e distante. Então, vai sempre verificar essa função para não perder sensibilidade na recepção do rádio. Aqui tem estéreo 1.1 para cima do rádio. Então, a emissora muito fraca, fica oscilando a transmissão estéreo quando vem colocar em mono para melhorar a sintonia. Vamos ver o lugar ali. Do leitor de cartão SD. Agora que está na função SD, está piscando no display ali. E a faixa pode ser trocada aqui. Para frente ou para trás. Aqui também tem pausa ou play. Aqui toca a introdução ou desliga a função de só tocar as introduções das músicas. Aqui é repeat. Repete uma música ou repete o diretório inteiro. Ou desliga a função repeat. E random. Que é a busca aleatória de músicas no disco. Ou melhor, nesse caso, no cartão SD. Ele vai fazer uma busca aleatória de músicas. Hoje eu vou tocar essa. Ele vai tocar uma aleatoriamente. Ou, random ou desliga. E aqui temos um botão para acelerar menos 10 ou mais 10 músicas. Quando pressiona aqui, ele passou para 14. Passou para 24. Como não tem mais que 24, não tem muita música nesse cartão. Ele vai voltar para a primeira de novo. E aqui retrocede. De 10 em 10. Todas essas funções. Todas essas funções do cartão SD também são encontradas no leitor USB. Vou colocar um pendrive miniatura aqui. E todas as funções são as mesmas. Play, pause, introdução, repeat, handle, mais 10, menos 10. Ele não faz busca por pasta. Ele não nomeia no display o nome da música. Só diz o número. E nesse botão display aqui, ele mostra as horas, os minutos ou a informação de tempo decorrido da música que está tocando no pendrive ou no cartão SD. Função Bluetooth. vamos pegar um smartphone e fazer a busca de um dispositivo vamos acionar o bluetooth ele já achou ali o carro bluetooth clicando em cima ele já deu um sinal nos alto-falantes que está conectado agora é só acionar o player de música do telefone no caso desse telefone aqui é um player por aplicativo baixado no telefone não é um player original acionei a troca de música tocar e já saiu o aparelho e aí e aí como é um tipo de bluetooth ad2p ele faz a troca de música também no aparelho ele vai nomear os arquivos no telefone o controle de volume telefone também fica ativo mas dá para trocar as músicas que estão dentro do smartphone através do controle do aparelho para frente e para trás o controle rotativo aqui do lado esquerdo as funções de áudio de equalizador pode ser feita no telefone ou no rádio também e aí 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 e esse botão e o mundo também é bem sensível e aí e aí e aí e aí e aí e outra versão apenas em azul e aí e aí e aí que não é um gráfico ele é só iluminado e independente do que está tocando ele está sempre mexendo piscando para cima e para baixo ou dando a impressão que está mexendo o display mas pode ver que eu reduzi a música agora ao volume e ele continua iluminando no mesmo ritmo ele não acompanha o ritmo da música aumentando o volume agora do telefone e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tendrei Auxiliar O que é isso? Elegante Quando se desliga só o botão dele ele fica mostrando as horas Porém, no carro instalado corretamente Ao desligar a chave ele vai desligar e o display vai ficar completamente escuro A função de acertar a hora nesse aparelho Vou ligar ele Não tem pressionado o botão display por 3 segundos e começa a buscar o primeiro lugarismo das horas Aqui pode ser acertado as horas Mais um toque no botão display em seguida Ele começa a piscar os minutos E assim acertar a hora Quando desliga o rádio Ele vai ficar mostrando as horas Ou se desliga a chave do veículo ele vai apagar o display E não vai mostrar mais nada Uma olhada nas conexões traseiras do aparelho Desligar o fundo de alimentação Pode ver que o display escureceu Pode soltar o conector De 16 vias Esse é um conector padrão Bem conhecido Esse é de outro falante E esse é de energia Conector de antena Tipo Pioneer E 4 saídas RCA Para ligar o aplicador externo A entrada do conector macho 16 vias Tipo ISO Fusível de 10 amperes Foi essa demonstração De funcionamento Do rádio vendido Normalmente como estilo retro Estilo vintage Dando preferência aos usuários Que procuram O rádio para automóveis Antigo Rádio para automóveis Colecionadores Acompanho também o rádio Controle remoto Quanto é só Libusca Troca de função Troca de função Tanto dano Dano Asова Tanto dano Pequeno e prático. Pequeno e prático.